Ok gente, estamos de volta. Dessa vez não estou usando o Sepultins, porque... enfim... Ok, eu não posso usar o Hurricade para esse Slash. Obviamente não usarei o Hurricade. Todos já sabem porque não usarei o Hurricade, porque eu sou bad nesse jogo. Enfim, essa equipe não é da Sepultins Threads, porque... I don't know, eu estou de saco cheio. E eu estou de modo Dark, porque se tudo der ruim, o King Abit salva a pata, que King Abit é King Abit. Mas, yeah, estou gravando esse vídeo logo em seguida do vídeo anterior. Eu realmente achei que essa série ia ser um pouco mais fácil de fazer, mas... Por algum motivo minha sorte sumiu. Ai, ai, ai. Obvio esse jogo. Vocês repararam que é sempre a mesma coisa? Vocês repararam isso? Todo vídeo, cara. Tipo, é todo vídeo, mano. Mano, é literalmente todos os vídeos, cara. Como que isso é possível, velho? Explica pra mim. Alguém explica pra mim, por favor. Dá um toque para o Valid, por favor. Ok, você filmou pra mim. Pera aí, tem Slip nesse meta? Oh my god, não acredito nisso. Não acredito nisso, velho. Você está sério, velho? Tem Slip nesse meta, cara. No way, Rose. Você quer ver esse play? Você quer ver um play de nominância? Olha esse play, olha esse play. Observe esse play. Olha esse play. This is simple in a reason, velho. Ah, esse é normal play, o que é? Eu só vejo se boi ainda que o se boi vai acordar. Eu acredito no se boi. Eu acredito nele. E se boi, eu acredito. Ele não trocou, ok? Ele deu CC. Eu quero tanto resto de campo. E eu quero Toxic Spikes. Mas eu vou precisar de se boi acordar. Mas eu acredito no se boi. Eu acredito em você, se boi. Eu acredito em você. Eu acredito em você! Se boi, por favor. Se boi. Grande Se boi! Meu amigo! Meu irmão! Meu camarada! Eu te amo, Se boi! Te amo! Te amo minha vida! Te amo meu amor! Se boi. Eu vou acessar uma cor aqui rapidinho. Eu quero até dar Toda Wave pra gente ficar numa troca pra... Pra Iron Valiant. Mas não tem porque trocar pra Iron Valiant, né? Porque eu só dou Toda Wave, né? Porque você vai trocar pro Bramon. Eu ainda quero salvar a Tu, mas eu não quero outro Pokémon dormindo. Então eu só vou deixar você dormindo mesmo. Eu tenho Botas no Moltres, mas ele pode dar Rock Tomb. Só gastar um turn de sleep. Eu acordei logo de cara, porque eu sou muito bom. Eu preciso salvar isso aqui, porque eu não quero perder a Red Spin. Ahn... Eu não quero o Gabito dormindo. Ah, né? Se não, o Gabito não serve pra nada. Ok. E agora eu só saco o King Gambit mesmo. E nocautei ele com o pau. Ah, o Gabito não serve pra nada. Porque eu sou que é Punch não serve pra nada essa partida. É bom contra o Galete, mas... Whatever. Oh, isso aí foi muito bom pra mim. Ok. Ahn... Eu posso entrar com Overqueer e colocar mais SESC em campo, então... Já que ele quer fazer isso. Ok, a situação tá... Tá look nice pra nós. Tá look nice. Eu não sei quem deu Mac Punch. Tipo, Mac Punch era mais fácil como Sucker Punch. Tipo... O cara meio que bebeu aqui, mas tudo bem. Vamos sair com Spooks. Eu saco o Cboy 100% aqui. Sem medo de ser feliz. Pra ele não dar Red Spin. É porque qualquer coisa que eu entrar aqui vai nocautei esse carinha. Ah, vou proceder com Montes da Air Slash. Ah, entretanto ele pode fazer um play muito bom aqui, né? Oh, nevermind. Ok. Ele podia entrar com a Iron Hand Double Switch. Mas ele não fez. Então, que é bom pra nós. Aqui entrou as mãozitas. Eu saco a Alan Gambito. Ou entro com Overkill. Eu acho que entrar com Overkill no normal play, né? Que eu dou Pen Split nisso. Ah... Eu tenho que tomar cuidado com a Scarf Galate. É, Scarf Galate ainda é assustador. E pra vencer Scarf Galate eu vou precisar do Moltres saudável ou do Overkill. Eu quero dar... Eu quero dar... Eu quero dar... Eu quero dar Pen Split em alguém. Mas vai ser difícil eu dar em alguém. Eu posso tacar o Gambito também. Que isso aqui não vai conseguir dar Spawn em ninguém, I guess. Mas... Eu vou Overkill. Talvez seja um Bite Play, mas... Esse Pokémon tem tanto HP que eu quero chupar ele todinho. Oh, deixa eu te chupar, cara. Ele dá aquela chupada gostosa. Ah... Ele pode até entrar com o Brelo, né? Não, eu vou bater com o Barbe Bar Riot. Que ele pode entrar com o Brelo como sac. Que é o play correto. E eu posso chupar também os Amazenta. Eu posso... Ah, ok. Ele entrou com os Amazenta Hard. Se eu chupasse o Abazenta, ia ser bom pra mim. Mas não chupo ele. Ele tirou um bom dano. Ahn... Eu do play Split e saco o Gambito. Mas como eu nocautei ele. Eu tenho Secret Sword. O problema é que Body Press eu não nocautei, certo? I guess I take Heart Moltres, então. Ou eu vou Heart Hydrego e saco o Hydrego. Eu vou Heart Hydrego. Porque o Hydrego ele vai ter que nocautear. Ele não pode não nocautear o Hydrego. Se ele não nocautear o Hydrego, esse cara é maluco. Da Iron Defense eu não pleno. Bem considerado a parte dele. Mas tipo... Lada. Tem muito pra fazer não. Porque eu podia ter dado Pain Split. Ahn... Ainda estou numa situação bem desconfortável. Porque eu não sei se o Moltres vai tancar esse Iron Defense mais 3. Se ele tancar, eu estou looking nice. Mas se ele não tancar... Rip the Dreams. Você tem que tancar isso, filho. Agility é sempre optimal. Porque... Se ele trocar, ele vai estar longe. Continuar. Ok, o tanque é Hit. Ahn... Ele vai sacar alguma coisa se vai entrar com o Brelon em seguida. Não, ele só sai com os Amazetas. Ok, o cara está fazendo um monte de Play Swings, mas ele vai vencer no ring. Ahn... Aqui entrou o Brelon. Então... Eu posso sacar o Gambito. Porque o Gambito vai acordar tão cedo. E salvar o Moltres ainda. Então eu sei que o Moltres não vai servir pra nada, certo? Talvez sirva. Bom, vai servir mais que o Gambito, obviamente. Porque eu posso sacar com o Power da Icewind. Vamos sacar o Gambito então. Perfeito com o Power do Ice Shard, perdão. Mas enfim... Galete é Scarf 100%, eu diria. Eu só preciso deixar ele na range do Ice Shard. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que eu saco o Moltres dentro do Cover Quill, certo? E torço com o Cover Quill e tancar Hit. Eu acho que esse é o Plane. Eu tenho certeza que ele vai me dar crítica ao Hit. Eu tenho certeza absoluta que eu vou levar a crítica. Mas não tem muito pra fazer, não. Só levar a crítica. Ahn... Pen Split me salva. Não, eu vou ter o Power Barrage. Ok, trocou para o Hand. Eu podia ter dado Pen Split, mas... Whatever. Só dou aqui... Spikes All Play? Spikes All Play, certo? Porque eu vou causar mais dano no Galete. Se eu fizer isso. Mas eu não sei se é Shard vai no Call Channel. Mas Spikes All Play, de fato. Porque o Galete vai levar mais dano. Ainda tanquei no Dream Punch. Então o Galete vai levar muito dano. Ok, ainda bem que eu dou Spikes. Spikes foi o Option Play. Porque o Galete vai entrar levando 3 níveis de Spikes. Talvez o Champal vença a partida para mim. Talvez. Mas... Eu diria que não. Mas vamos ver. Eu dou Psych Things aqui. Porque não tem porque... Enfim... Whatever. E vamos ver se esse Spike salvou a Patria ou não. Vamos ver se esse Spike salvou a Patria. Ah... Eu não vou tirar 51% nem a falta. Oh my god. Foi por... Mano... Come on, mano. Por que eu estou enfrentando o Mono Fight com o Mono Dark, cara? Ai... 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 Oh my god, cara. É tão frustrante, mano. Enfim... Tinha como eu vencer essa partida, entretanto. Só que eu queria tanto resto em campo. Porque eu saquei o Cebuai. Mas eu tinha que ter resto em campo, de fato. Porque eu tinha que quebrar a equipe dele. Principalmente os Amazeta, tá ligado? O problema foi aquele turno contra os Amazeta. Que ele clicou a Iron Defense. Se eu tivesse dado o Pain Split, que eu considerei em dar. Eu teria vencido. Mas... Eu não imaginei que ele ia fazer um play desse. Mas... Ele foi lá e fez. Enfim, manda o PC. Se eu perdesse daqui, aí eu desisto mesmo. Ok. Meu point desistiu por mim. É literalmente assim que você joga Monotype. Você vê um matchup impossível de vencer. Você dá forfeit e segue a vida. É assim mesmo que joga. E... Vamos nós de novo! Hahaha! Hahaha! Sexy Lady! Opa! 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 Eu vou negar o ROX. Noto respiro. Noto immersive. E não me importa no Couchade. Gnice. Se tem Red Loggeruns? Mito cuidado. Se você tiver CC, você tem CC. Ito cuidado. Ok Rocks em torno de campo. Que é bom por mim. Ah, eu sou só com Hideragon, certo? Hideragon serve pra nada. big flash. e é do Cover Quill e do Toxic Spikes ele vai entrar com... aliás, você não pode entrar Grid Test, né? Grid Test tá quase um ano tá quase um ano eu tenho que dar Toxic Spikes com os Amazenta ele pode entrar Hades Amazenta, entretanto mas eu tenho o Cebuay saudável ainda é essa partida é diferente, como o Cebuay tá saudável mas tem que tomar cuidado com o Galate, obviamente ele deu Iron Defense, porque esse cara só tá clicando o botão já não sei, tipo, alguma novidade eu dou Anchor não tem por que dar Anchor aqui se eu dou o Luiz é, ele realmente não tá clicando o botão não, mas ele tá certo, tá ligado? é assim que vem pro jogo esse jogo errado ele não tá ok, ele é Expert Belt eu meio que ia entrar com o Gambito porque o Gambito serve pra nada e nunca... não, o Gambito é bom contra o Galate eu desrespeitei o Gambito naquela outra parte e não o Gambito é útil mas Overkill também é útil contra o Galate e é útil contra a equipe dele inteira enquanto o Gambito não então eu acho que eu posso entrar com o Gambito eu posso fazer Pivot com o Gambito também, como eu fiz antes ou se eu dou Sucker Punch mesmo, porém que ele resiste pra caramba Sucker Punch, né? não diria que vale a pena fazer isso ah, mas ele vai estar na range do I-Shard, Gamito serve pra nada só vai ter que Sucker Punch 14% é no bom dano ele deu CC o meu oponente insiste bastante em fazer os menos plays ele literalmente tá clicando o botão, mas se eu falar isso eu tô sendo Ruid mas tipo... mas pelo menos aqui eu garanto algum nocaute, consegue things ok, Iron Barrett se foi eu não vi o rank desse cara o win-lose, o rank eu vi, mas eu não vi o win-lose não creio que seja muito alto porque esse cara não tá fazendo nada de tão impressionante é apenas monotype sendo monotype ele pode dar Spore aqui mas se ele dar Spore eu tô ok porque eu só preciso ser Void pra ser Fighting Resistance e pra mais nada ok e agora eu posso entrar com o Moltres que eu resisto a Bullet Seed porque esse caso eu vou fazer do mesmo dos plays então eu não preciso do Play de Cap absolutamente nada e aqui eu dou um Air Slash o play dele é entrar com a Iron Ranges mas, enfim ele só tá batendo na frente dele calcular o play correto esse é mais rápido que eu? ele é mais rápido que eu? bom, se ele for dar um Air Spin eu não me importo tanto assim não, ele não é mais rápido que eu é o cara é um maluco o cara é um maluco do monotype tá ligado? o cara é tipo uga, 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 uga tá ligado? e eu perdi pra ele mas por que eu perdi pra ele? por dois motivos porque eu sou bad aliás, eu só falei um ai, ai vocês estão se divertindo? eu tô vocês estão se divertindo? eu tô me divertindo é o maluco dos botões olha só que maravilha cara ah, spikes é inútil, certo? aliás, se eu bater com o Barbaraj é inútil contra os amaletas e não é mas eu não vou ficar depois pra esses caras só uga, uga, botões que é literalmente o que eu tava fazendo ai, ai, ai ai, 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 ui, ui ui, 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 ui é o maluco do monotype cara vamos ver o inútil dele vamos ver ele precisa saber qual é o inútil da oposition eu posso olhar ainda pra ter no Wave dando pra lá e se for par, etc 63 de xz muito bom nosso herói tá pensando ele jogou 16 turnos só pensando no botão e do nada ele falou pera aí eu preciso pensar nessa partida é, porque agora meu Pokémon Fantasma tá vivo yup agora meu Fantasma é, agora meu Fantasma tá visto não pode ficar com o botão que nem um animal, né você tem que pensar um pouco mais ai fica difícil vencer, né quando você tem que pensar ai fica mais difícil, né, cara ai fica difícil, né é, eu sei como é, né, cara colocou com o pentico você tem que usar o cérebro é difícil mesmo você usando o povo consegue vencer sempre apenas do do Bat Chef tá ligado às vezes você tem que usar o cérebro às vezes só não é sempre não só às vezes mas enfim eu espero não estar sendo muito ruim tá brinque só quero estar sendo ruim meu oponente começou com o Snizz lá eu vou entrar com o com o Overkill porque eu não quero levar Poison não sei boi ele deu o Low Turn e aqui vai entrar Glimure certo Glimure.com.br eu coloco Toxispikes na equipe dele só pra mostrar a Dominion só pra falar pra ele olha isso o play só pra falar pra ele tipo aqui tem bolas eu faço isso tá mas vai ser bonito dar Toxispikes no modo Poison no meio da sua partida completamente respeitoso falar pra ele filho então eu tomo essas pedras aqui ele deu Tox cringe ele deu Spike Shield cringe também se ele clicar montar a Spin ou whatever pelo menos eu causo dano com o Draco olha eu troco caixas olha eu tenho o Taunt não vai dar deflog não deny deny você não vai ter Flamethrower certo e se ele tiver eu vou esquivar não tem como esquivar mas eu vou esquivar esquivar aqui entrou o Rei Galarion eu quero até dar Ironhide pra ir indicando uma troca e eu vou dar rapaz eu sou muito bom nesse jogo nossa não é tipo nossa como esse garoto joga demais tá ligado não é isso mas enfim é quase isso aqui entrou Snizzler eu meio que ia sacar o Heidregan eu saco o Heidregan o Overkill tem Pain Split não é não é o Overkill tem Pain Split eu vou dar U-turn porque o objetivo da equipe dele é ser tóxico e zazazaz eu dou Pain Split aqui recupero meu HP de grátis Alex eu peguei nada do meu HP eu boto a real clicar Spikes aqui sobre ele dar de fog ele deu Confusion porque ele é muito bom nesse jogo e aqui entra com o Gambito ele pode ter o Luiz então eu vou entrar com a Heidregan aqui que eu acho que é só o Play ele tem o Luiz de fato eu dou Rocks se eu dar Rocks o que vai agregar eu posso dar Nice Plot no próximo turn em Agility Stracing não vai me knock-out em vez eu meio que quero dar eu vou dar Rocks ok ok eu perdi o Core Flipping Bad mas eu posso entrar com o Gambito e dançar não posso to be honest eu vou entrar com o Gambito e bater com o Catal Cleave predicando Iron Moth talvez custe essa partida mas vou sim porque ele pode dar o Luiz e ele vai salvar esse Pokémon 100% é Jesus Christ duas vezes já eu te li filho já foram duas leituras a Overkill Tanko CC eu não sei eu não queria você vai levando Poison mas o Overkill está meio low então não vou arriscar não nossa mas por que que está tão fácil deixa eu ler clica para mim não vale a pena queimar o Weez acho que vale a pena só dar knock-off nele tirar o Black Slide aí dei um Crit que gostou muito do jogo aliás vale a pena dar Thunder Wave nisso não vale porque o Gambito fica mais rápido garantido entretanto tem um 9.3 de Speed quanto que o Weez em Galane vai precisar de Speed para me dar o Speed para me dar o Speed Easy não ele vai ter que ter muito Speed eu estou safe Overkill não vai servir para a nossa partida eu diria Champaude é o último porque Champaude é Champaude e The Low Isp predicando Elagabitage pelo visto eu dou Spike se eu dou Pinsplit eu preciso deixar ele na range dos meus Pokémons eu dou Pinsplit então eu dou Strange Steam ele me nocauteia no próximo por causa do Burn então eu dou mais um Pinsplit e depois eu dou Spikes é, eu dou Spikes aqui que isso aqui é físico eu dou Spikes perfeito e acredito eu que o Gambito nocauteia com dois nocauteia é o meu oponente falou não tá com medo da Gambitaia né não aguenta Gambitaia safado correu no Elagabit mano eu acho que o meu eu acho que eu tenho que usar Monodark cara não na moral eu acho que essa série vai ter que mudar o nome tipo de 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 olha essa série não tem nome mas vocês entenderam ahahahah enfim ela é tonto eu fui infestado oh noos oh e agora quem poderá me defender aqui eu tenho enfrentado Poison que é absolutamente cringe aqui entrou Mark Alolan ele me infestou pra ir embora cara que isso o cara me infestou e foi embora pô mano nem pra dizer um oi cara aliás o que eu tô falando ele tá com o Verqueen ele deu P-Jab eu quero fazer double predicando Wism Galanian porque a maneira dessa partida é evitando dele dar do Fog mas essa equipe mama Wism Galanian é tão bonito entretanto eu tô achando que esse cara vai ser maluco e fazer um dos plays mais IBCs da face da terra tá ligado vou bater com o Spikes eu tô com medo tipo esses Spikes aqui foi literalmente eu falando que eu tô com medo tá ligado porque eu não sei esse cara podia ter feito a play mais IBC do do planeta eu realmente não sei o que podia acontecer ele dá banho nisso aqui é completamente elovite pra mim só vou bater com o Spikes então é só preciso manter isso aqui low ele deu low isso de fato e aqui eu procedo com eu vou hide esse boy vou hide esse boy ele é Strange e deu Confusion ainda porque o moleque é muito bom vou dar todo wave nisso aqui whatever obviamente não vai dar certo porque eu sou bad mas vamos tentar ó deu certo full para não deu full para squitions a questão é se a gambitagem vai conseguir fazer alguma coisa vai ter uma cadeira aqui da rox vou sacar todo mundo tentar ir full gambito aqui cadê meus full paras game hello cadê meus full paralysos eu bato o cara right direto que tem chance de flinch e de crítico e de pupara tipo eu tinha dois mil chances aqui dá certo então por isso eu cliquei aqui é tron e eu ir ó resistiu bem rapaz resistiu muito bem uff 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 nunca mais over up seu e eu ir ó enfim eu acho que a gambitagem vai gambitar de novo certo eu acho que a gente é a lei da gambitagem mano eu amo o gambito tá ligado gambito é tipo botou resist clicou o botão é literalmente o gameplay do gambito botou resist clicou o botão pronto acabou é assim botei resist cliquei o botão acabou sim botaste resist clicaste o botão ganhaste tá ligado vocês viram esses pivots aqui eu não quero que ele entre com o izin de graça que ele tá doido pra dead fog é filho eu sinto muito mas papai tá em campo sinto a força do meu pau do meu champau Yeah se você quer dar de fog mas não 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 vai não 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 oi não enfim Me festou, ok, tudo bem, me festa e eu enche o seu cup de spikes, é uma fair trade cara, tipo, pode me festa à vontade, me festa com gosto, tá ligado, não dá aquela, ó, vou fazer BM aqui, se eu estou com spikes, Ai, 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 enfim, oh não, Toxapex, você está me festando, Toxapex, oh não, Toxapex, oh e agora, quem poderá me defender, eu tenho 30p split, você tem 7 recovers, meu garoto, Eu acho que eu ganho essa palhaçada, hein, mano, eu não estou querendo dizer nada, hein, não quero dizer nada, mas ao mesmo tempo eu quero dizer tudo, hein, e aí, filho, vai te dar uma das recortes, vamos lá, ih, rapaz, protegestes, oh não, olha que você dá o protético que ele é lixoso, vai lá, garoto, eu sei que você consegue, isso, garoto, É, 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 é aquele ditado, tá ligado, você não é a bolsa de ser ente, você tem que fazer esses plays mesmo, tá certo mesmo, aliás, como você toca o meu gambito, Olha esse play, olha esse play, gente, aliás, você pode te bater com inferência de primeira, né, pera, por que que ele não é Beneful Banker, é eu crazy, dude? Rapaz, tirei zero de dano, Dano ficaste em casa, Rapaz, você não perde o meu gambito late game, não é, tipo, O que você está fazendo? O meu gambito, ele literalmente não vence a partida? Vai, ok, vai lá, vai lá, vai lá, Toxapex, vai lá, vai lá, garoto, vai lá, mostra o que você vai fazer. Isso, Toxapex, mostra o que você vai fazer, garoto. A questão é, catar o nocaute aí na sua range, Para eu entrar direto com o King Abit, Mesmo se nocautear, tipo, ele vai fazer o que contra mim? O que você vai fazer contra mim? Fala aí, Toxapex, o que você vai fazer com esse catar o clave aqui? E aí, garoto? Rapaz, tancaxas, hein? Eu não preciso dar SD, tipo, Eu literalmente não preciso fazer nada, só clicar o clave. Pode dar protect, isso. Vai ser lichoso o que você não protege de novo, Porque você é trash esse jogo, E você tem que tentar instalar para vencer. Não sei se era o red nocauteia, Porque talvez ele trope o Mucky. Vamos ver. Tem que tomar cuidado, Porque talvez o Clawde Sire tanque a Hit, hein? Ah, ele sacou o Zouking, ok? Ripsouking. Que é o play correto, Porque, tipo, o que o Zouking vai fazer contra Mucky e galera Moutrons? Se eu entrar com o Clawde Sire, Eu saco 100% galera Moutrons. Entrou o Mucky e a Lola, entretanto. Ah, ele pode ter Drone Punch, Então vamos jogar safe. Do Knock Off, ok. E aqui eu dou Nest Plot. Ah, não tem por que não dar Nest Plot. Ele deu Pjab, Ativou meu Berserker. Se não tiver Drone Punch, tipo, Boa sorte de essa partida aqui. Aliás, eu dou Fire Raph. Porque eu não quero nocautear ele. Se ele ficar em campo, Eu consigo mais um Recovery com Leftovers. Isso do Iron Hat. Ok, RIP Mucky. Clawde Sire não nocautei o Curvequake, Eu não sei o que eu consigo é crítico. E eu estou com o Spikes em campo, Então boa sorte aí tentando fazer stall com o Regenerator. Se eu levar a Criticlaw Desire, tipo, Eu taco minhas mãos para o alto e falo... Whatever. Mas enfim, primeiro ele vai ter que tancar o Cataclyle, obviamente. E aí, Tox Apex, Vem dar Protect, Tox Apex. Dá Protect aí. Dá Protect aí, Tox Apex. Ah, eu sei o que você quer dar. Dá Protect. Não deu Protect, Tox Apex. Por que não deu Protect? Por que não deu Protect? Porque meu garotinho bonitinho. Por que não deu Protect? Por que não deu Protect? Eu pensei em dar SD para fazer BM, Mas, tipo, Eu senti que esse cara ia dar em FaceTime E conseguir quantos Protects? Ia conseguir 11 Protects seguidos. Por que não fiz isso. Mas enfim, Eu estou achando que eu tenho que usar o Model Dark, né? Tipo, Eu tenho que usar o Model Dark, né? Não tem como, cara. Se eu não usar o Model Dark, A gente não sobe. Mas enfim, Voltamos para o 1500. Deixa o like no vídeo, Se inscreve no canal, E até o próximo vídeo.